Você ama um bom macarrão amanteigado com sabor intenso de queijo? Essa receita de molho alfredo é perfeita pra você! A gente começa adicionando manteiga, bastante mesmo, e azeite. Em fogo baixo, deixa derreter. Tempera com um pouco de sal, pimenta e noz moscada, que faz toda a diferença no sabor. Então você vai adicionar o creme de leite. Eu usei o fresco, que é o ideal pra ser fervido. E fui misturando com calma pra unificar a manteiga com o creme. Tudo isso em fogo baixo e até o molho reduzir um pouco e ficar mais cremoso. Aí você desliga o fogo, mistura o queijo e em seguida adiciona a massa. Se achar que ficou pouco cremoso, vai adicionando a água do cozimento da massa até chegar no ponto que deseja. Pra finalizar, mais queijo claro e tá pronto! É uma dessas receitas super fáceis, mas que são surpreendentes. Gostou dessa receita? Todas as dicas sobre ela você encontra acessando na minhapanela.com E aí Obrigado.